Hora de Casa Máxima aqui no programa e eu gosto muito de vir gravar aqui, gente, porque eu gravo na Casa Máxima desde que ela abriu aqui em Porto Alegre, ali na Benjamin Constant. A Casa Máxima é uma loja que ela é original de Passo Fundo e veio aqui para Porto Alegre com uma proposta muito bacana de tecidos, a pronta entrega para decoração e, claro, agregou outros serviços dentro da loja, mas o principal é a qualidade do serviço da Casa Máxima, que a gente indica assim de olhos fechados, porque a Casa Máxima, além de ter produtos maravilhosos, tem um serviço também maravilhoso. E hoje, especialmente, nós vamos falar de cortinas e persianas, porque eu costumo dizer aqui no programa que a Casa Máxima veste a nossa casa e literalmente veste, porque ela forra a nossa cabeceira, como esta aqui, ela faz colchas sob medida, então ela tem uma confecção própria, ela forra puffs, tem imobiliários pequenos, alguns objetos de decoração, tem tecidos para forrar estofados, poltronas e tem também uma confecção de cortinas. Então, aqui a gente escolhe os vários tecidos de cortinas, porque é muita variedade e também persianas. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos tecidos e da variedade de tecidos que a gente tem para cortinas. Então, eles têm um serviço primoroso. Além desses tecidos, tem os tecidos das bandeiras, que daí são por encomenda. Quero mostrar para vocês esses acessórios que a Casa Máxima tem para cortinas, que são bárbaros. Olhem como são lindos, gente. Esses aqui, olha o que é isso aqui. Tem também aqueles de imã, que a gente ama. E a Casa Máxima tem um setor só de persianas. Persianas automatizadas, persianas manuais, enfim. O que tiver de mais moderno em persianas, aqui na Casa Máxima tem. A Casa Máxima há um ano está num novo endereço, um endereço muito fácil de chegar, que é na Anitta Garibaldi Esquina, com Arthur Rocha, a uma quadra da Silva Jardim. E tem estacionamento e tem muita coisa para a gente renovar a casa.